E daí, assim, uma pergunta que se tem também nesse sentido Se Deus não existe, por que ser bom? Se a gente se pergunta a respeito disso Como eu coloquei antes que não necessariamente a moralidade Ela está relacionada à questão religiosa Mas inclusive, então, ele fala o seguinte Se as pessoas são boas só porque têm a permissão e espera a recompensa Então, nós somos menos pobres coitados Se eu vou ser bom, porque na hora eu estou preocupado em ir para a plaquia da direita do inferno Ou eu vou ser bom para pegar para aquele esquerdo e para o céu Eu acho, ao mover, por exemplo, as recompensas Se não no próprio plano, ao ver, isso é muito complicado pensar nessa questão E daí, assim, daí, então, essa ideia, então, de uma porquinha vermelha ou azul Ao meu ver, não é um indicativo Por isso que eu vou ser bom Porque isso é uma recompensa em outro plano Então, assim, lembro que é um tópico como religião e conforto emocional Então, assim, uma questão também se coloca E, ao meu ver, tem bastante, tem sentido Que a religião acaba preenchendo uma lacuna necessária Agora, a grande questão que fica Ela não poderia ser preenchida com outra coisa? Então, se realmente ela tapa uma lacuna Será que não seria possível preenchê-la com outra coisa? E daí, assim, nesse sentido Também não parece ter evidências que os ateus têm qualquer tipo de tendência Para a depressão, movida pela infelicidade, pela angústia, etc Ao ver, essa questão, inclusive, esse conforto é muito relativo Porque, na verdade, tu pode, cada um de nós, ter conforto em fontes diferentes Então, por exemplo, crer ou não crer ou não crer Não é, significa ter conforto emocional ou não ter Então, vamos ver, essa questão é uma questão muito pessoal E como cada um lida com isso E daí, até a questão Pensa aqui em conforto ou desconforto Será que até a noção Ou do próprio medo da morte Para ver em qual portinha eu vou entrar Não seria um desconforto? Essa é uma pergunta que eu faço Então, desculpem a minha estratégia Como eu falei, eu não tentei filtrar as informações do prazer Eu estou falando de um mau ponto de vista Para vocês pensarem a respeito disso E daí, uma forma que a gente teria de afirmar É que Deus tem existido Afirma o argumento Porque se não existir, a vida será vazia Sem sentido, inútil, deserto de significância Essa é uma forma de chegar a isso Outra forma seria É que nós decidimos Nossa vida será significativa, plena e maravilhosa E de novo, é outra questão Então, possibilidade de conforto ou desconforto Essa seria uma segunda visão Que ao meu ver Parece ser mais diferente E daí, assim Claro que até Aqui eu estou falando algo que não necessariamente Tem relação Não tem relação direta com o tempo Porque até a questão De vida após a morte Por exemplo Ela não tem necessariamente Relação direta com o teísmo ou o teísmo Mas eu provino que, inclusive, isso Imaginar a consciência Que temos apenas uma vida Em vez de trazer um desconforto Ao meu ver Poderia fazer com que a gente Valorize muito mais essa E seria uma forma Que eu tenho de enxergar isso Sem precisar me remeter Ao depois Se eu imaginar Que, por exemplo Essa é a minha única chance E que eu sou ainda Um privilegiado Por estar aqui Claro que eu não vou entrar O porquê que eu estou privilegiado Isso vai, na verdade Fazer com que eu Dê muito mais valor a ela Do que pensar Que, por exemplo Eu vou ter uma vida depois E aqui tem uma frase Do Richard Dawkins Citado pelo Kevin Que ele coloca Que se a eliminação de Deus Vai deixar uma lacuna Cada um vai preenchê-la Na sua maneira Minha maneira Inclui uma boa dose De ciência A empreitada honesta E sistemática Para descobrir A verdade do mundo real Isso é uma frase Do Richard Dawkins Que ele coloca No livro Deus do Delírio Onde ele fala A forma de enxergar isso Um resumo E daí entra a questão Eu não Realmente Não dá pra gente negar Em termos de desconforto Emocional Que a religião De uma certa forma Ela traz Não dá pra dizer Que ela traz conforto E aí entra Na clínica A famílias Que cada um se apega A alguma coisa diferente Embora Entra na questão Por exemplo Que eu acho importante A questão da prece Do rezar E assim por diante Eu particularmente Compreendo E acredito Que pessoas Que creem muito No ser superior Conseguem Se curar Do câncer Você está na gestalinha Eu diria Sim Como eu acredito No caso De uma Criança pequena Que faz Chirar cama E a mãe Muito incomodada Leva A criança No médico E ele diz o seguinte Faz um teste Dá um Remédio Uma pirulazinha De farinha E Ela entrega Para a criança Que ela não vai Fazer uma chiracão Porque esse remédio É muito bom Acredita na mãe Ela também Ela Existe nesse recurso E muitas crianças Não fazem uma chiracão Eu quero dizer com isso Que ao meu ver Esse se apegar Ao ser superior É uma possibilidade Das pessoas Conseguirem Ativar Por exemplo Coisas E sem se prender em nada Elas não conseguiam ativar Ao meu ver É placebo E algo Para Que na verdade Um experimento Que foi feito Nesse sentido É o chamado Experimento da pressa Então A pergunta Da pesquisa Apesar do paciente Os ajuda a se recuperar Então foi gasto Dois Vira quatro milhões De dólares Dessa pesquisa Que foi encomendada Inclusive Uma entidade Religiosa O que se fez Que o grupo 1 Então Pessoas Enfermas No hospital Com a mesma Doença O grupo 1 Ele Foi então Recebeu Prestes Então na verdade Foram Foi conversado Com várias pessoas Um grupo específico Para Rezar Para aquelas pessoas Só que eles não Sabiam disso O outro grupo controle Não recebia Prestes E não sabia disso E o outro grupo Experimental Recebeu Prestes E sabia Que estava Recebendo Resultado da pesquisa Não houve diferença Entre os pacientes Que foram ao grupo Prestes E os que não foram Houve diferença Entre aqueles Que sabiam Que estavam recebendo Prestes Mas na direção Errada Como assim? Imagina vocês Na cama No hospital E vem alguém Dizendo assim Ó nós vamos Encomendar uma prece Para ti O que passa Na cabeça de vocês? Meu Deus Não tem Tomado E as pessoas Que sabiam Que foi encomendada A prece Elas pioraram Que elas vão ver O efeito Para ser Espírita Da mesma forma Só que numa linha De raciocínio Diferente Então imagina vocês Estão acompanhando Assim no leito Ó nós Encomendando uma prece Quarenta pessoas Comenzavam mais A partir Então será que eu Será que eu Vou conseguir viver Pra ver o sol amanhã? Então a questão Claro que Fica claro Nesses vários slides Da minha fala A falta é que eu tenho Enxergar isso Então é E como eu falei pra vocês Eu não fiz questão Embora tenha pegado Em vários momentos Sai no blog Sai no blog Eu estou trazendo Na verdade A minha forma De enxergar Que eu venho Na verdade Pensando com tempo A respeito disso E que a meu ver Me gera Então conforto Eu pensar Parece ser Coerente Pensar assim Claro que Como eu falei antes Estou disposto Coloco Isso Enxergo Ah Tem sentido Ou não tem Pra pensar A respeito Disso E a uma vez Então a questão Não é nem Crer ou não crer Um dos efeitos Que a uma vez São muito negativos Na religião É que muitas vezes Se tem uma postura De não entendimento Ou seja Não quero pensar sobre Então pra mim Essa história passa A uma vez Isso me incomoda Porque as pessoas Não estão dispostas A pensar sobre Não me incomoda No sentido Que eu acho Que isso é algo Interessante Pra gente colocar Em xeque Como eu falei antes A meu ver Isso é uma equipe De futebol Então ela pode Então nos ensinar A não mudar de ideia A não querer saber as coisas Inclusive as emocionantes Que estão por aí Pra serem aprendidas Que muitas vezes A gente poderia ter Na verdade Buscar esse caminho A entender as coisas De uma outra forma Pra não pensar Tem sentido Não ter sentido Então muitas vezes Ela não Não existe Explicativa E não tolera A aplicação Então a uma vez Esse é o grande É o grande problema Nesse tempo E assim Aqui eu fiz Uma topologia Então aqui tem Claro Não estou dizendo Que o Big Bang É a explicação Mas muitas vezes Realmente Tentar entender A complexidade Do tema Pode fazer com que A gente abadone Esse caminho E acabe se prendendo A uma resposta Mais fácil Mais comum Eu gosto muito Do livro Como me tornei estúpido Que fala Que uma pessoa Que pensava muito A respeito E que uma hora Falava assim Nossa Isso dá muito trabalho Eu sou muito crítico Me incomodam as coisas E ele tentou Fazendo empreitadas Como uma estúpida Vou agora Parar de ler Vou parar de pensar Então assim De um lado Então eu não estou dizendo Agora que Ser teísta É ser ignorante Eu vou falar agora Que não querer pensar A respeito disso E quando eu estou falando Ignorância é o que? Ignorância não Ser pejorativo É não saber A respeito Então eu vou ver Com certeza A ignorância Ela é boa Tentar entender Por exemplo O significado Dessa lousa Cheia Realmente dá trabalho Nem todo mundo está disposto E isso eu estou convidando E eu acho Talvez até Para a grande maioria Estar aqui Buscar realmente Pensar um pouco Sobre isso O início É um caminho Interessante Embora realmente A tendência É gerar desconforto E dar trabalho E daí acabam Na verdade Uma frase Do Dona Zabos Que ele fala o seguinte Não é o bastante Vergonharia do mito Se teve a acreditar Também que a fala Desconvidas nele De uma certa forma Então Para mim A própria questão A meu ver Material Me dá Eu consigo enxergar A beleza Do nosso mundo A questão A questão Da moralidade Do ser Autonista Etc Sem senamente Recorrer Algo Além desse mundo E essa forma Que eu tenho Que ao meu ver Parece coerente Que eu venho pensando Desde a minha graduação E que eu venho Ainda Todo momento lendo Pensando a respeito Isso E daí convido Vocês A ler Algumas pessoas Que conhecem Porta Exatamente Delicioso Deus do Delirio De Richard Dalton Mas Também tem o livro O Delirio de Dalton Que é Uma crítica Ao livro Deus do Delirio E são dois livros Que realmente Trazem um ponto de vista E outro Que critica O ponto de vista De Richard Dalton São dois livros Importantes Nessa área Todos que realmente Acham realmente Que vale a pena O esforço Para entender Esse tema melhor Não que eu entenda Muito sobre ele Estou realmente Colocando um relato Da minha forma De enxergar isso E que daí Não quis ser meu Realmente A forma Que eu venho Enxergando isso Nos últimos tempos Então seria isso Espero que Que eu tenha sido Abrecido demais Realmente Eu acho que Esse contraponto A moveira Ele é sabio Para quem está Disposto A pensar sobre Para quem não está Realmente Daí eu acho Para quem na maioria Imagino que não foi agressivo Foi aqui para realmente Pensar a respeito disso E esse Essa visão diferente A moveira Bem mais rica Do que de repente A gente conversar A respeito do que se tem No dia a dia Com mais frequência Seria isso A primeira parte Espero que eu tenha Trazido a aula Algumas coisas diferentes Aplausos 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 Aplausos